Vamos falar de equipamentos então E aí pessoal, beleza? Há muito tempo me pedem pra fazer um vídeo falando dos equipamentos que eu uso aqui no meu canal E como vocês talvez lembrem dos primeiros vídeos, eu filmava com uma câmera bem vagabunda Uma Sony DSC-W80, se não me falha a memória Era uma câmera bem porcaria E aí eu passei a filmar com o iPhone, porque ele filmava com a resolução um pouco melhor Só que o sensor do iPhone ainda é muito pequeno, a reprodução de cores não era muito boa Então eu tive que comprar uma câmera entre aspas de verdade E mais ou menos em, acho que 2010 ou 2011 foi quando eu fiz o upgrade Pra isso aqui, a Canon SX40 Essa foi a câmera que eu usei no meu canal por todos esses anos Ela não é uma DSLR, ela é uma point and shoot Que tem esse corpo que lembra uma câmera fotográfica high-end, uma DSLR E ela é uma câmera bem competente, eu não tenho nenhuma reclamação dela A única coisa que eu gostaria de poder ter feito nessa câmera que não dava pra fazer E foi o motivo pelo qual eu fiz o upgrade pra câmera que eu tô usando agora É o tal do depth of field, aquela profundidade de campo aqui atrás, saca? Você tá aqui, eu tô focado aqui na frente e lá no fundo tá tudo desfocado Isso dá uma aparência super profissional e é difícil obter isso com câmeras comuns como essa Ou pelo menos era, porque a gente tem câmeras no mercado hoje como a G7X da Canon Que é uma point and shoot também menor do que essa, faz vídeos em qualidades melhores do que essa que faz E faz esse efeito do fundo desfocado, é um efeito que todo mundo gosta na real Embora eu tenha feito isso no passado, filmagens externas na rua com essa câmera não eram super práticas Hoje eu já tô mais acostumado com o peso da Canon 70D E eu acho o peso da SX40 até bem razoável, ela me parece bastante leve agora Só que na época eu só tinha essa câmera aqui, pra sair com ela na rua não era super prático Foi aí que eu comprei a GoPro, que é uma câmera que eles chamam de, de uma categoria chamada Action Cam Que são câmeras bem portáteis, que tem vários acessórios que você pode colocar dentro de um case à prova d'água Você pode nadar, você pode pular de paraquedas E a GoPro não é mais, eu diria, a líder de mercado A Action Cam da Sony, que inclusive o nome do produto é o mesmo nome, desse tipo de categoria de produto Action Cam, câmeras de ação, digamos assim, câmeras pra atletas, câmeras esportivas E aí você tem a GoPro, como eu falei, e a Action Cam O Carlinhos Troll, do canal Realidade Americana, há muito tempo tenta me convencer Que as Action Cams da Sony são melhores que a GoPro E eu não preciso que ele me convença, porque eu já notei que realmente são Eu percebi os vídeos que ele faz com Action Cam e que outros vloggers fazem São bem superiores à qualidade da GoPro Mas agora eu já comprei a GoPro, já comprei vários acessórios Então eu tomei que preso a GoPro Então depois de fazer vídeo com a câmera vagabunda que eu nem tenho mais Com a SX40, com o meu celular, com a GoPro Eu finalmente comprei algo que eu queria comprar há muito tempo Mas eu achava difícil justificar a compra Que foi a Canon 70D, que é a câmera que eu estou usando agora É uma câmera mais profissa, e embora não seja uma câmera super high-end Não é a profissa de verdade, você tem câmeras ainda mais caras do que isso Mas ela é bem, bem competente para fazer vlogs Por mais que existam câmeras hoje em dia, point and shoot Câmeras pequenas e mais baratas, que sejam quase tão competentes Considerando que você não precisa realmente filmar na qualidade plena Que uma câmera como essa permite Tem câmeras do point and shoot hoje que são bem competentes Eu estou usando a lente 18-135mm E eu não entendo quase nada De todas essas variáveis de fotografia e filmagem A abertura e a exposição e o caralho Eu não manjo nada disso Quando o pessoal, eu já falei isso em outro vídeo Quando me falam os pormenores da coisa mais técnica das câmeras Eu me sinto como se eu estivesse ouvindo o professor do Charlie Brown Sabe? Porque realmente eu não entendo nada Ainda eu estou praticando bastante com a câmera Para pegar uma familiaridade melhor Aqui na minha frente eu tenho duas sombrinhas Que estão me iluminando aqui com luz na cara Eu vou até filmar aqui rapidamente com a SX40 Pera aí E é isso aí Eu estou filmando aqui como você pode ver Com a SX40 e com a 70D E aí você vê que de um lado tem uma lâmpada na minha cara E do outro tem outra lâmpada aqui na minha cara São duas lâmpadas bastante brancas De 65... 6500K Que é a métrica dessas lâmpadas Elas são bastante brancas Então elas produzem uma iluminação bem bacana Para gravar podcasts eu uso isso aqui Que é um microfone Blue Yeti Que é também um microfone super... Que foi muito recomendado Todo mundo me falou que era muito bacana Comprei esse braço articulado E esse pop filter aqui Que é para o som não dar aquelas estouradas Quando você fala as sílabas com B ou P Que é uma sílaba meio explosiva Pá! E está aí Agora está uma aparência bem profissa Esse é basicamente o aparelhagem que eu uso Aqui tem também o microfone Rode Que está aqui em cima da 70D Que é bem bacana também Eu comprei originalmente para usar com a GoPro E esse suporte aqui Opa! Tive bem no pé aqui quase Com esse suporte aqui A GoPro montada aqui O microfone ali em cima E eu nem usei isso aqui ainda Eu comprei, recebi e já testei aqui em casa Mas não tive a oportunidade de usar ainda Apesar de eu ter todo esse equipamento Eu me lembro bastante de quando eu comecei a filmar Que eu não tinha quase nada E eu ficava com bastante inveja do pessoal Que tinha equipamentos melhores E eu pensava, nossa, quando eu tiver essa câmera E essa iluminação E esse microfone Falando em microfone Eu não estou com ele aqui ainda Mas eu tenho aqui Tem esse aqui também Que eu uso para filmar som com a GoPro É um microfone de lapela da GoPro Que você pluga aqui do lado dela Aqui assim, ó Porque o som da GoPro é uma porcaria Assim Eu coloco aqui na camiseta E fico filmando com um som bem melhor Mais próximo da minha boca Mas o que eu estava falando é o seguinte Você não precisa de fato Como que dizia isso aqui? Eu já estou tão acostumado com aquela câmera Você não precisa de fato De um equipamento foda Para fazer um vlog Para falar com as pessoas Sobre os seus insights Sobre as suas experiências de vida Você pode filmar com o seu celular Apoiado em alguma coisa mesmo Porque todo mundo que eu conheço Começou assim Quase todo mundo Começou de forma bem humilde Usando o que tinha ao seu redor E aos poucos Como você vai percebendo Que você gosta daquela área Investir nisso Se torna um salto lógico Que você nem, assim Você nem para muito para pensar Você pensa Pô, eu gosto de filmar Eu estou me divertindo bastante Fazendo isso Vou comprar uma câmera melhor Então o que eu estou querendo dizer aqui É não se desestimule A produzir alguma coisa Porque você não tem O equipamento perfeito Você não tem as circunstâncias Perfeitas para produzir alguma coisa Se você ficar esperando Para que tudo seja perfeito Você vai acabar inerte Para o resto da vida Comece agora mesmo Com o que você tem E é isso aí gente Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Clica aí no joinha Derrubei aqui Quebrei já Nem usei direito Já quebrei Clica aí Se inscreve Dá o joinha Deixa o seu comentário E eu vou ficando por aqui Até a próxima Sabe qual é a foto De gravar com esse microfone Aqui em cima da câmera Já teve várias vezes Que eu fui filmar alguma coisa E eu esqueci de ligar lá atrás Porque ele tem um interruptorzinho Ele tem a própria bateria dele E tal E tem que ligar lá atrás E é uma merda Você filmou um monte de coisa Aí você vira a câmera E você percebe Que a porra do microfone Estava desligado Espero que ele não esteja desligado Dessa vez Tomara